Meus irmãos, nós estamos buscando e o nosso coração anseia por algo que se chama avivamento. Avivamento nada mais é do que a realidade da presença do Senhor trazendo santidade às vidas. Houve um tempo que quando qualquer pregador falasse sobre santidade, alguns pregadores não gostavam de falar de santidade. Queriam trazer uma mensagem açucarada, sem compromisso, mas é chegado um tempo. Quando as pessoas vão viajar milhares de quilômetros para ouvir uma mensagem sobre santidade. Porque a palavra diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Queremos ver Deus. Queremos ver Deus. Queremos ver Deus, amém? Eu quero ver Deus, vamos dizer? Eu quero ver Deus. Mas os meus olhos, eu não vou contemplá-lo com esses olhos, ainda que pode ser assim. Eu vou vê-lo, vou ver a atuação do Senhor. E há um momento em nossa vida, quando as coisas começam a ser restauradas. E há um livro nas escrituras que fala sobre restauração. É um livro que se você espreme-lo, cada palavra praticamente fala de avivamento, de restauração. E a restauração começa na igreja, no templo, no altar. Este é o livro de Esdras. Vamos abrir. Esdras. Depois de Segundo Crônicas, temos o livro de Esdras. E o livro de Esdras não é apenas só um livro histórico. É um livro de desafios. É o livro de Deus para nós, nesta manhã e a cada momento. É um livro de promessas. É um livro que fala da fidelidade do Senhor, da sua misericórdia, da sua graça. Esdras. Todos os irmãos acharam? Vamos ficar com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler vários textos nesta manhã. Mas eu queria ler com os irmãos apenas um só. Está aqui no capítulo 3, os versos 11, 12 e 13. Na época do avivamento há choro e alegria. Duas são as características em um avivamento. Você começa a chorar muito e começa a se alegrar muito também. Diz aqui a palavra, o verso 11, o seguinte. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com suas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando a sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantavam as vozes com gritos de alegria. De maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Pai, queremos, ó Deus, nesta manhã, ouvir a Tua voz. Queremos ver-te, Senhor. Queremos, Senhor, ao tomarmos do pão e do cálice, experimentar, Senhor, a realidade de sermos o corpo do Senhor aqui na terra. E vivermos como igreja, Senhor, por isso, ó Deus, aviva-nos. Senhor, que cada coração esteja tão sensível à Tua voz, em um nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Vamos voltar para o capítulo primeiro de Esdras. Existe um princípio que é uma lei em nossa vida. É a lei da semeadura e da colher. Está escrito que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. O propósito de Deus, o caráter de Deus. Conhecer o Senhor, conhecer a bondade, a misericórdia, a fidelidade de Deus, o Pai, é tudo para a nossa vida. O caminho da obediência traz a bênção. O caminho da desobediência, com certeza, vai trazer os frutos da desobediência. A escritura diz que a maldição sem causa, ela não vem. Quando começamos a perceber isso, e o povo de Israel se rebelou contra o Senhor. Tomou caminhos, não os caminhos do Senhor. Enveredou-se pela idolatria, por pecados os mais escabrosos, terríveis possíveis. E diz a escritura que veio o juízo de Deus. Israel já tinha sido dividido, depois de muitos anos, entre Israel e Judá. Israel já tinha sido levado para o cativeiro há muito tempo. E chegou o momento, quando Judá também foi para o cativeiro. E diz a palavra de uma maneira tão consistente, que aconteceu que o povo de Israel foi para o cativeiro, ele ficou durante setenta anos. Vamos falar? Setenta anos. Não foram sete dias, sete meses, mas setenta anos. Durante esse período, Jerusalém foi destruída. Já tinha sido destruída. Os muros destruídos e o templo. Quando você lê sobre o templo de Salomão, a beleza do templo, a organização do templo. As pedras que foram usadas na construção do templo. Pedras enormes. E diz a palavra, que elas eram encaixadas umas às outras. O templo foi construído sem se ouvir o barulho de um único martelo. Tudo. Era tão lindo. Glorioso. Perfeito. Lindo. O templo de Jerusalém, quando você vai lendo sobre ele, o seu coração diz, como? Como um templo como este poderia ter sido construído naquela época? E assim foi. Mas durante esses setenta anos, só sobrou ali ruínas. O templo tinha sido destruído. Os bens do templo tinham sido levados para a Babilônia. A vergonha sobre o povo era uma realidade. Mas o Senhor havia falado através de Jeremias. Marque aqui o texto aqui. Mas vamos ler lá em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Os versículos 10, 11, 12 até o 14. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Versículo 10. Meus irmãos, Deus cumpre a sua palavra. As profecias, elas se cumprem. E você vai começar a perceber aqui nas escrituras, como que o cumprimento veio. Jeremias 29, versículo 10. Jeremias profetizou dizendo, assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu, é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos mandei para o exílio. Jeremias trouxe essa profecia antes que o povo tivesse sido levado para o exílio. Por isso, que a palavra de Deus, todas as profecias, tudo que está escrito aqui, se cumpre. Então, vamos voltar para o capítulo primeiro de Esdras, exatamente para vermos esse processo de restauração. Porque o povo foi levado. No ano 605, antes de Jesus, a nobreza foi levada. Os jovens foram levados para a Babilônia. Ou seja, no princípio, os primeiros que foram deportados foram exatamente os melhores. Os jovens, os jovens, e a palavra diz até, foram levados jovens sem nenhum defeito. Mas logo depois, no ano 597, diz a palavra que 11 mil foram levados também para a Babilônia, inclusive Ezequiel. E no ano 586, o restante de Judá foi levado para o cativeiro, menos Jeremias e os pobres ficaram na terra. Mas agora, inicia-se um processo inverso, que é o processo de restauração. O processo da volta. Se você ler aqui, no capítulo final de 2 Cronicas, 2 Cronicas 36, é na mesma página. A partir do versículo 22, 2 Cronicas, capítulo 36, o verso 22 diz assim. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, quem entre vós é de todo o seu povo, que suba e o seu Deus seja com ele. Pode passar um tempo na sua história, e você pode até falar assim. Deus, parece que esqueceu das promessas dele. A grande diferença é que o relógio de Deus é diferente do nosso relógio. O tempo de Deus é diferente. O Senhor sabe o momento, e esse momento ele é determinado por uma atitude no nosso coração. Na presciência do Senhor, Ele sabia dos 70 anos. Sabia que no final daqueles 70 anos, o povo experimentaria algo, chamado arrependimento. Uma vontade de restauração. A vontade de não mais ver, lá em Jerusalém, os muros derribados e o templo destruído. E quando entramos aqui, no livro de Esdras, no capítulo 1º, você vai observar como que as mesmas palavras, aqui de 2 Cronicas, nós encontramos aqui. A promessa se cumprindo. Esdras capítulo 1º, verso 1º diz assim. No primeiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. O qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá. E edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita. Os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram as cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Verso 6. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas. Afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou os ciros, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Midredade, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis os números deles. Trinta bacias de ouro, mil bacias de prata, vinte e nove facas, trinta taças de ouro, quatrocentas e dez taças de prata, de outras espécies, e mil outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram cinco mil e quatrocentos. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Avivamento é tempo de restauração. Vamos dizer, avivamento é tempo de restauração. Diga para o seu irmão, meu irmão, avivamento é um tempo de restauração. Ou seja, aquilo que foi perdido, aquilo que o inimigo levou, aquilo que sobrou como ruínas, o avivamento restaura. As promessas do Senhor, o sonho de Deus nesta época do fim. Quantos, durante anos, viveram uma vida insípida, sem a manifestação da graça, do poder do Senhor. Sem terem tudo bem. E a promessa diz que aquilo, que o rei Nabucodonosor tinha levado, como uma afronta ao Senhor Deus, levando todos os bens do templo, sagrados, para a Babilônia, tudo que levou, agora estava voltando. Tudo que levou, estava voltando. Diga para o seu irmão, tudo que levou, vai voltar. Porque Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. E nós começamos a perceber aqui, como que eles voltaram. Depois de 70 anos, um homem chamado Zorobabel, ele lidera a volta de 50 mil. E encontramos aqui, no capítulo 2, a lista detalhada, dos nomes dos que voltaram. Porque Deus conhece o nome. Deus sabe o nome. 50 mil pode parecer apenas um número. Mas quando você vai olhando aqui, você vai percebendo que voltaram as famílias. Os nomes. As famílias voltaram. Depois, encontramos a relação de mais 17 mil que voltaram, quando Esdras liderou esta volta. E por volta do ano de 444, antes do Senhor, Nemias e os seus homens. Nemias lidera a volta do restante do povo que tinha ido para a Babilônia. Cada detalhe. E o livro de Esdras, nós temos nele 10 capítulos. 10 capítulos. Do capítulo 1º até o capítulo 7. Até o capítulo 6, aliás. Nós encontramos a volta, mas agora sobre Zorobabel. No capítulo 7, há como que um intervalo. Há um intervalo de muitos anos. Cerca de mais de 60 anos. Até a volta agora, que entra no capítulo 7, com Esdras trazendo o restante do povo. Por que tudo isso, irmãos? Quando nós entendemos, nós vamos começar a chegar aqui. Porque a realidade que eu quero passar para os irmãos, não é fazer um estudo bíblico aqui em Esdras, mas dividir a palavra. Lembre-se, quando o povo chegou em Jerusalém, alguns que tinham conhecido o templo, tinham visto a glória do templo, a beleza do templo. Quando voltaram, encontraram o templo, apenas as ruínas, o mato, bichos ali e a desgraça. Mas eles iam reconstruir o templo. Mas por onde começar? No templo. E nós sabemos que a igreja hoje é o templo do Senhor. Que nós somos pedras vivas. Por onde recomeçar? Como trabalhar o sonho de Deus? E o Senhor começa, orientando para começar, pela reconstrução do altar. No capítulo 3, o versículo de número 1. Capítulo 3 de Esdras, o verso 1. O povo tinha chegado, tinha chorado. Chorava, 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 porque o centro da vida de Israel era o templo, lugar de promessas. Mesmo lá de Babilônia, quando eles iam orar, tinham que orar voltados para o templo. Mas o templo hoje, apenas ruínas. Aquele montão de pedras. Mas o que eles fizeram? Capítulo 3, o verso 1, diz assim. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, Ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesus, filho de Josadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Celtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para que sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E os filhos, firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Depois diz, o holocausto contínuo, e o sacrifício das festas da lua nova, e de todas as festas fixas do Senhor, como também os do que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo. A restauração começa no altar. Muitas vezes o pensamento é esse, vamos restaurar tudo, vamos juntar as pedras primeiro, vamos tirar a poeira. Não, começa pelo altar. Quando nós estudamos o altar na Bíblia, começamos a perceber algumas coisas tão gloriosas a respeito do altar. A primeira coisa que o Senhor nos manda é restaurar o altar. Porque quando o altar é restaurado, a vida é restaurada. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande em ter a vida restaurada, porque ele acha que primeiro ele tem que acertar a vida, para depois acertar o altar. Os fariseus olhavam para Jesus com muita inquietação. Porque Jesus tocava exatamente o ponto, que era o ponto central, dizendo que não era por aí. Se você abrir comigo a Bíblia, em Mateus capítulo 23, o versículo de número 18. Mateus 23, o verso 18. O Senhor vai mencionar algo que você precisa compreender. O altar fala de santificação, fala de pureza. O altar fala exatamente dessas duas realidades. Pureza, santificação é pureza, mas fala de consagração. Ou seja, no Velho Testamento, no templo, como no tabernáculo, antes da pessoa entrar no Santo dos Santos, ele tinha que passar pelo altar. Ele tinha que passar pelo altar. Porque o altar é que dava a ele a autoridade e a graça para entrar no Santo dos Santos. O altar fala de consagração e de pureza. Agora observe as palavras do Senhor aqui, em Mateus 23, versículo 18, ele diz. Quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem jurar, porém, pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Jesus falando. Vou ler pelo 17, aliás. Ele diz assim. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis. Quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Jesus, no verso 19, ele diz. Cegos. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Muitas vezes nós temos a preocupação com a oferta. E quando eu falo de oferta, não é o dinheiro que você põe ao seu dízimo. Não é isso. A oferta é a própria vida. Não é a oferta que vai santificar o altar. Muitas vezes você acha assim. Ai, eu vou ter uma vida tão santa, tão gloriosa. Ai, eu terei uma vida tão limpa. E vou deixá-la no altar do Senhor. E o Senhor vai se agradar de mim. Eu vou experimentar. Bem, 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 bem. Não é assim, querido. É o altar que santifica a oferta. É o altar que santifica a oferta. Vamos dizer? É o altar que santifica a oferta. Nós, como igreja hoje, nós temos um altar, irmão. No Velho Testamento, durante o êxodo, o altar devia ser sempre construído de barro. Se fosse construído com pedras, tinham que ser pedras que não podiam ser lapidadas. O altar não podia ser feito de pedras que se encaixavam. Não. Sempre eram pedras ou barro. No Novo Testamento, nós vamos encontrar um altar. Esse altar que vai santificar a oferta. Algo que você traz pela fé à sua própria vida. Em Romanos, capítulo 12, o verso 1º. Romanos, capítulo 12, o versículo 1º, diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos. Esse é o pedido que o Senhor faz. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O altar é que santifica a oferta. Essa luta que você muitas vezes nutre, dizendo por que alguma coisa não está acontecendo. É porque você quer trazer uma oferta santa. Achando que a sua oferta é que vai santificar o altar. É porque você muitas vezes tem esse pensamento que você tem que crescer, 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 crescer. Aí sim, a sua oferta vai ser agradável, a sua vida. Mas a palavra não afirma isso. É o altar que vai santificar a sua vida. Nós temos um altar tão diferente dos outros. Temos um altar que é o próprio Senhor. Diz a palavra que Jesus é a pedra. Jesus é esse altar. Quando nós nos colocamos nele. Ou seja, Jesus é esse altar que nos recebe. Quando nossa vida está totalmente nele. E essa compreensão que tudo que você tem que fazer é começar o seu descanso nele. Ou seja, quando realmente todo o seu ser repousa nas mãos do Senhor. Ele é o altar. É ele. Diz a palavra Cristo em vós. A esperança da glória. A esperança da derrota. Não a esperança da queda. Não a esperança da desgraça. Não a esperança da morte. Mas a esperança da glória. Tudo aquilo que o Senhor tem. Por isso que houve um momento que Jesus dizia. Pai. A minha vontade é que estejam comigo. Aqueles que tu me deste. Para que vejam a minha glória. Glória. Eu tinha contigo. Antes que o mundo existisse. Ver a glória do Senhor. Aqui. Não é ver a glória do Senhor, meus amados. Apenas depois da nossa morte. O avivamento. É esse manifestar da glória de Deus. Quando sua vida. Sobre o altar. Por isso que lá o templo. Os tijolos. Pedras. Tudo estava ali. E tudo precisava ser. Redificado. Mas não adiantava reedificar o templo. Antes. Que o altar. Fosse edificado. Começa por dentro. Começa no coração. Porque quando. O altar é edificado. Quando realmente a sua vida está. Inteiramente nas mãos do Senhor. Você pode fazer mil cursos de família. Pode aprender a criar filho. E você muitas vezes pode continuar. Vivendo um casamento insonso. Sem sentido algum. Faz um toque do Senhor. Quando você escolhe edificar o altar. É trazer a sua vida para o altar. Você chega em casa. E a esposa diz. Querido. O que que é? Estava lendo sobre o avivamento. No início do século. No país de Gales. E aconteceu algo assim. Tão interessante. Que os cavalos. Não estavam trabalhando mais direito. Porque o impacto foi assim. Tão grande. Que os irmãos começaram. A não espancar os cavalos. E eles tinham agora uma sensibilidade tão grande. Até com os animais. O avivamento traz isso. Traz o impacto na vida. Na sociedade. E quando começamos a ver aqui. Irmãos. O que acontece? No capítulo 3. Todinho. O altar vai sendo restaurado. A oferta é trazida. A fumaça sobe diante do Senhor. O Senhor se alegra. Assim também na nossa vida. O nosso culto. Passa a ser esse culto. Que toca o próprio coração do Senhor. Mas pode ter certeza. Que o inimigo se levanta. No capítulo 4. Os inimigos fazem parar a construção do templo. E ele para muitas vezes de uma maneira assim muito sutil. Querendo fazer conchavos. Querendo chegar. Olha o que diz. Capítulo 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim. Que os que voltaram do cativeiro. E edificavam o templo do Senhor. Deus de Israel. Chegaram a Zorobabel. E aos cabeças de família. E lhe disseram. Deixai-nos edificar convosco. Porque como vós. Buscaremos o vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos. Desde os dias. De Zaradon rei da Síria. Que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel. Jesus e os outros. Cabeças de famílias. Lhe responderam. Não tem desconosco. Nada tem desconosco. Na edificação da casa. Nosso Deus. Nós mesmos. Sozinhos. A edificaremos ao Senhor. Deus de Israel. Como nos ordenou Ciro. Rei da Pérsia. Existem. No avivamento. Na restauração. Alianças que. Pessoas que não tem nada a ver com Deus. Começam a querer fazer. Ah, nós vamos trabalhar juntos. Ah, nós vamos fazer isto. Mas eles falaram. Nada tem desconosco. Aparentemente a coisa era muito boa. Muita gente vir para ajudar a levantar o templo. Mas o templo. O avivamento. Somente aqueles. Que tem o coração. Marcado. Pela visão do altar. É que pode identificar o templo. O que aconteceu. O inimigo se levantou. A obra foi parada. Cartas e mais cartas. Iam lá para a Babilônia. Voltavam. Passam o capítulo 5. Chegam no capítulo 6. Há esse período de 60 anos. 60 anos. E aquilo que começou também foi parado. 60 anos se passaram. E a obra ficou interrompida. Meus irmãos. Eu oro. Eu oro e peço a Deus. Que essa minha barba não chegue lá no pé. Não venham passar 60 anos irmãos. Que haja dentro do nosso coração. Aqui diz a palavra. Que para edificar ali o templo. Todo o povo se juntou com um único coração. Um só coração. Todo o povo com um só coração. Os inimigos. Pressões. Mas Deus dirige todas as coisas. No capítulo 7. Esdras é enviado para Jerusalém. E Esdras volta. Trazendo aquele grupo com ele. E Esdras não era qualquer um. Diz aqui o versículo 6. Capítulo 7. Verso 6. Ele era. Escriba. Versado na lei de Moisés. Dada pelo Senhor. Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor. Seu Deus. Que estava sobre ele. O rei lhe concedeu. Tudo quanto lhe pedira. Versículo 10. Capítulo 7. Verso 10. Porque Esdras. Tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. E para cumprir. E para ensinar a Israel. Os seus estatutos. E os seus juízos. Esdras queria. Era a glória de Deus. Esdras queria ver o opróbio ser arrancado de Jerusalém. Esdras não queria reconstruir o templo. E colocar uma plaquinha ali escrito. Glória para mim. Não. Esdras buscava a glória do Senhor. E diz aqui. No capítulo 8. Acontece que. Vem novamente uma lista. Daqueles que voltaram com Esdras. Mas qual não foi a surpresa. Que no meio do povo. Os levitas não tinham vindo. E Esdras então manda catar os levitas. Aqueles que tem. Autoridade. Para ministrarem como sacerdotes. E diz aqui no versículo 15. Capítulo 8. Verso 15. Como que ele saiu. Mandou buscar. Levitas. Porque eles tinham. Autoridade legal. Do Senhor. Para a reedificação do templo. Chega agora. No verso 21. E ele faz um jejum ao Senhor. Avivamento. Sem lágrimas. Sem dor. Sem arrependimento. Sem jejum. Não existe. Irmãos. Diz aqui o verso 21. Capítulo 8. 21. Diz. Então. Apregoei ali um jejum. Junto ao rio. Aava. Para nos humilharmos. Perante o nosso Deus. Jejum serve. Para nos humilhar. Deus não humilha ninguém. A palavra diz. Humilhaivos. Perante o Senhor. Aquele que se humilha. Será o que? Exaltado. Não diz assim. Aquele que for humilhado. Não. Aquele que se humilha. Quando você reconhece. Diz Senhor. Eu preciso Senhor. A palavra humilhar. Etimologicamente vem de humus. Humus. Humus é barro. Barro. Aquele que se considera realmente como barro. Humus. Pode ser pisado. Diz a palavra. Para nos humilharmos perante o nosso Deus. Verso 21. Para lhe pedirmos jornada feliz para nós. Para nossos filhos. E para tudo que era nós. Verso 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército. E cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que eu busco. Para o bem deles. Para sua força e a sua ira. Contra todos os que o abandonam. Nós pois jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E diz aqui o texto que? Ele nos atendeu. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos. Mas ele concede a sua graça aos humildes. Ele os atendeu. Quando o povo chega em Jerusalém e sob Esdras. Chegamos no capítulo 9. Durante 60 anos. O povo estava ali. O templo era construção parada. Haviam colocado apenas os alicerces. Tinham feito aquela festa. Mas com a ameaça do inimigo pararam tudo. Agora depois de 60 anos. Naquele período quando o povo voltou. O povo trazia o coração cheio de amor pelo Senhor. Mas logo o povo começou a tomar o caminho da desobediência. Diz aqui a palavra. Capítulo 9. Versículo 1. Acabadas pois essas coisas vieram ter comigo os príncipes dizendo. O povo de Israel. E os sacerdotes. E os levitas. Não se separaram do povo de outras terras com as suas abominações. Isto é dos cananeus, dos eteus, dos ferezeus, dos jebuzeus, dos amonidas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram as suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra. Até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Verso 3. Ouvindo eu tal coisa. Rasguei as minhas vestes e o meu pano, meu manto. E arranquei os cabelos da cabeça e da barba. E me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel. Por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permanecia sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Meus irmãos, avivamento traz separação. Corte com tudo do passado que é abominável diante de Deus. Quando nós não temos uma sensibilidade espiritual. É tão fácil fazer pactos, compromissos. Recebermos influências dos inimigos do povo de Deus. E o povo aqui se misturou. Havia uma linhagem. O povo de Deus é um povo sano. E a contaminação estava fluindo agora. Uma outra geração surgiria. Mas uma geração sem os princípios da palavra. Quando Esdras ouviu isso, diz a palavra. Ele ficou atônito. Vamos falar? Atônito. Por que isso? Por que isso? Por que? Diz aqui no versículo 5. Capítulo 9, verso 5. O irmão que coloca o texto aí sempre no painel. Seja bem ágil para colocar, por favor. Segundo Esdras 9, verso 5, diz assim. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as vestes e o manto já rasgados. E pus de joelhos. Estendia as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse. E aqui nós vamos ver uma oração de avivamento, irmão. O avivamento vem quando a nossa dor é aquela dor do próprio irmão. Quando o pecado dele passa a ser também. Ou seja, nós somos, sofremos as próprias consequências. Mas há uma identificação. Quando nós nos identificamos. Meus irmãos, o avivamento tange não apenas a igreja. A nossa nação está no modo como está. Os culpados não são os políticos. Nós somos os culpados. Porque a palavra disse, meu povo. E a palavra diz, eu sararei. Eu sararei. Eu sararei. Eu sararei. Se em Sodoma existissem dez. A cidade não seria destruída. Quando vemos a nossa terra, irmãos. Quando vemos a igreja. Vir para Jesus é a coisa mais gloriosa. Nossa vida é nada. Mas quando chega em um altar. Ela fica santa. Nossa vida é tão frágil. Mas o altar traz força. É o altar que santifica. É o Senhor que passa. Agora encontramos aqui. Agora encontramos aqui. Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje. Desde os dias de nossos pais até hoje estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, são namorarmos agora. Nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao loubo e à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus Para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar Para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso E para nos dar um pouco de vida na nossa servidão Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia E achamos favor perante os reis da Pérsia para nos reviver Para levantar a casa do nosso Deus Para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos Que ordenastes por intermédio dos teus servos, dos profetas, dizendo A terra em que entrais para possuir É terra imunda pela imundícia dos seus povos Pelas abominações com que na sua corrupção A encheram de uma extremidade a outra Por isso, não dareis as vossas filhas a seus filhos E suas filhas não tomareis para os vossos filhos E jamais procurareis a paz e o bem desses povos Para que sejais fortes E comais o melhor da terra E deixeis por herança vossos filhos para sempre Depois de tudo o que nos tem sucedido Por causa das nossas más obras E da nossa grande culpa E vendo ainda que tu, ó nosso Deus Nos tem castigado menos do que merece as nossas iniquidades E ainda nos deste este restante que escapou Tornaremos a violar os teus mandamentos E aparentar-nos com os povos dessas abominações Não te indignarias tu Assim contra nós Até de todo nos consumires Até não haver restante Nem alguém que escapasse Ah, Senhor Deus de Israel Justo és Pois somos os restantes que escaparam Como hoje se vê Eis que estamos diante de ti Na nossa culpa Porque ninguém há que possa estar Na tua presença Por causa disto No capítulo 10 Verso 1 Diz Enquanto Esdras orava E fazia confissão Chorando Prostrado diante da casa de Deus Ajuntou-se a ele Uma grande congregação de homens De mulheres De crianças Pois o povo chorava Com grande choro Então Secanias Filho de Jeiel Um dos filhos de Elão Tomou a palavra E disse a Esdras Nós temos transgredido Contra o nosso Deus Casando com mulheres estrangeiras Dos povos de outras terras Mas no tocante a isto Ainda há esperança para Israel Agora pois Façamos aliança com o nosso Deus De que despediremos Todas as mulheres e seus filhos Segundo o conselho do Senhor E dos que tremem Ao mandato do nosso Deus E faça-se segundo a lei Levanta-te pois Esta coisa Levanta-te Pois esta coisa É de tua incumbência E nós seremos contigo Se forte e age Verso 5 Então Esdras se levantou E a jurumentou Os principais sacerdotes Os levitas E todo Israel De que fariam Segundo esta palavra E eles juraram Esdras Se retirou Diante da casa De Deus E entrou na câmara De Joanã Filho de Eliassibe E lá não comeu pão Nem bebeu água Porque Pranteava Por causa Da transgressão Dos que tinham Voltado do exílio Fez-se passar Pregão por Judá e Jerusalém A todos Que vieram do exílio Que deviam Ajuntar-se em Jerusalém E que se alguém Em três dias Não viesse Segundo o conselho Dos príncipes E dos anciãos Todos os seus bens Seriam totalmente Destruídos E ele mesmo Separado a congregação Dos que voltaram Do exílio Verso 9 Então todos os homens De Judá e de Benjamim Em três dias Se ajuntaram em Jerusalém No dia 20 do mês Nono Todo o povo Se assentou Na praça Da casa de Deus Tremendo Por causa destas coisas E por causa Das grandes chuvas Então se levantou Esdras O sacerdote E lhes disse Vós Transgredistes Casando-vos Com mulheres estrangeiras Aumentando a culpa De Israel Agora pois Fazei confissão Ao Senhor Deus De vossos pais E fazei O que é Do vosso agrado Separai-vos Dos povos De outras terras E das mulheres Estrangeiras Respondeu Toda a congregação E disse Em voz alta Assim seja Segundo as tuas Palavras Assim Nos convém Fazer E quando os irmãos Vão chegar No final do capítulo E no final do livro Arrependimento dói Vamos nos colocar em pé Meus diáconos Vão receber Dos pastores O símbolo O símbolo da aliança Do novo concerto O pão E o vinho Nesta hora Vamos dar Nossas mãos Por um momento Feche os seus olhos Feche os seus olhos Você Meu irmão Não está mais Em Babilônia Você voltou Para o Senhor Nossa Jerusalém É mais do que Uma cidade Nós temos um altar Há dois mil anos Atrás A pedra Aquela pedra Vista por Daniel Que foi lançada Diferente Não comece Pela periferia O altar Tem que ser restaurado Altar é lugar De purificação E consagração Você faz parte De um povo Que traz o nome Do Senhor Quem sabe Meu querido Nessa sua caminhada Tantas coisas Parece que Tenham acontecido Mas o altar Tem que ser restaurado O templo do Senhor Tem que ser Redificado Avivamento É restauração Mas há um preço Enquanto Seu coração Não chorar Pela vida Muitas vezes De um único irmão Por isso Que ao celebrarmos A ceia Algo que temos Que fazer A palavra diz E temos que Discernir O corpo De Cristo Discernir O corpo Significa Que eu preciso Ver o meu irmão Como meu irmão Eu preciso Discernir Mas pastor É ele Que tem transgredido Não Eu me identifico Porque nós somos O único corpo Quando nós tomamos Do pão Que é o símbolo Do próprio corpo Do Senhor Que foi partido Quando bebemos Do cálice O símbolo Do seu sangue Não é a oferta Que santifica o altar É o altar É o altar Que santifica a oferta Não é a sua santificação Que vai santificar Jesus É Jesus Que santifica a sua vida Ele é o altar Ele é o altar Ali na cruz Ele assumiu O nosso lugar Para que hoje Nós pudéssemos ter A nossa própria vida Amém Levante as suas duas mãos Para os céus Agora Diga assim Ó Deus e Pai Eu deixo No teu altar A minha vida Tudo que eu sou Minha casa Minha esposa Meu esposo Meus filhos Toda a minha família Senhor Nesta hora Eu me dou Me consagro Em teu altar Senhor Deus Que a tua graça Me envolva E que eu tenha Senhor Autoridade Como diz A tua palavra Levanta-te Pois Esta coisa De tua incumbência E nós seremos contigo Ser forte E age Senhor Eu quero ser forte A tua força em mim E eu quero agir Quero sair hoje daqui Com a tua força Para que eu possa acertar Tudo que o teu espírito Me mostrar Que eu devo acertar Porque eu quero ser Ó Deus Em tuas mãos Uma bênção Eu quero ver O avivamento Quero ver ó Deus Belo horizonte Aos teus pés Eu quero me ver ó Deus Como instrumento Em tuas mãos Edificando a tua igreja Quero ver ó Pai Sendo nas tuas mãos Um instrumento De poder De poder E de glória Senhor Deus Eu te peço Segundo a riqueza Da tua palavra E do teu caráter Em nome do Senhor Amém Põe as suas duas mãos Sobre o seu coração agora Feche os seus olhos Ore comigo Dizendo assim Senhor Jesus Nesta hora Eu abro meu coração E eu te recebo Como meu Senhor E meu Salvador Senhor Jesus Entra agora Na minha vida Porque a tua palavra Diz Que aquele que invocar O teu nome Será salvo E nesta hora Eu invoco o teu nome Eu creio Que ali na cruz O Senhor morreu Em meu lugar E ressuscitou Para minha Justificação Eu agora Tomo posse Da vida eterna Entregando o meu coração Ao Senhor Amém 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 Amém